Olá, estamos aqui com o iPhone 12 e vamos ver como você faz para desativar os sons do teclado. Se você não quer que saia sons, aqueles sons de tecla, quando você está escrevendo alguma mensagem, digitando alguma mensagem no teclado aqui do iPhone e você não quer que saia sons, você quer desativar os sons, eu vou te mostrar então como fazer isso. Então vamos clicar aqui em ajustes, depois vamos clicar aqui em som e tato. Em seguida, aqui embaixo, quando desenrolamos aqui para baixo, temos esta opção aqui, no caso aqui, cliques de teclado. Então aqui você pode desativar esta opção. Ao você desativar esta opção, quando você abrir aqui o teclado, ele não fará mais nenhum som de tecla. Então para você ativar e desativar, você vem em som e tato e aqui tem a opção cliques de teclado, que vai desativar totalmente os sons do teclado. Então é desta forma que você ativa ou desativa os sons do teclado aqui no iPhone 12.